Programa livre para todos os públicos. Olá pessoal, hoje o Dr. Entrevista vai entrevistar o Tia Anastácia, a banda mineira. Só que, como são cinco integrantes, a gente vai dividir eles nos blocos. Para começar agora, estamos aqui com o Poder, que é um dos vocalistas. Tudo bem, Poder? Tudo jóia, beleza, Leandro? Beleza. Hoje vocês são conhecidos nacionalmente. Sim. Mas você caracteriza o Tia Anastácia como uma banda nacional, ou ela faz o mesmo sucesso nacionalmente como faz em Minas Gerais? Porque aqui é muito sucesso. É, unânime, né? Todos os lugares que vocês vão, lotam shows. Exatamente. Cara, é uma surpresa, assim. A gente fez, agora no início do ano, a gente fez seis shows na Bahia. A gente fez uma turnezinha na Bahia. Depois fizemos no Espírito Santo mais quatro shows. Depois, no Carnaval, a gente foi para o Paraná, para o Sul. Fizemos cinco shows no Carnaval. E depois fizemos dois shows no Rio de Janeiro. E é impressionante, assim, como que a gente é muito bem recebido nos lugares. O Rio de Janeiro, então, cara, nem comento, assim. Tem um pessoal da Rádio Cidade, do Rio, eles sempre comentaram, assim. Teve um show que a gente fez, foi Tia Anastácia, Pitty, Los Hermanos e Detonautas. Foi um showzão, assim, bem legal. E, durante as entrevistas, a galera da rádio falou assim, cara, vocês são a banda mineira mais carioca que eu conheço, assim. E, realmente, assim, o Rio de Janeiro tem um carinho com o Tia Anastácia. Eu acredito até que seja pela, essa coisa da, como é que fala, desse despojamento que tem na letra do Tia Anastácia, sabe? Essa brincadeira que tem. E o povo carioca é assim, né? O povo alegre, o povo brincalhão. Todo mundo perguntava se a gente era carioca. Então, assim, é uma surpresa. A gente chega no Rio, a gente tocou no Circo Voador. Não sei se você conhece o Circo Voador. Que é um palco, é um cenário, assim, da música brasileira. Muita banda começou ali, Paralamas, O Barão Vermelho, Blitz. Muita coisa surgiu dali, a cena musical do rock nacional. Então, assim, uma energia muito forte. E a gente foi tocar lá. E eu fiquei impressionado, assim, com o Rio de Janeiro, o jeito que recebeu a gente. Fomos tocar na Bahia, foi impressionante. No Espírito Santo, apesar de ter muito mineiro, né? No Espírito Santo. Claro. Tocamos lá, fizemos um show. Tinha 10 mil pessoas, um show da prefeitura na rua. E uma festa, assim, todo mundo curtindo o show. Depois fomos no Paraná, que é um lugar que a gente todo ano vai, mas que é um lugar longe. Só que a galera é rock, né? Quanto mais longe da Bahia, mais roqueiro é o cara, né? E a gente chegou no Paraná super bem aceito. Então, em São Paulo, a galera gosta muito da gente. Então, acho que, na verdade, o início do Tia Anastácia, a base foi feita em Minas Gerais, né? Então, em Minas Gerais, é um estado, cara, assim, muito grande. São mais de 800 municípios, né? 830 e tantos municípios. Então, é muita cidade. E a gente já tocou em quase todas as cidades. Então, a base é muito sólida em BH. Mas, porque o Brasil é um país de dimensão continental. O Brasil é um lugar muito grande, né? Então, pra você chegar lá em Manaus, é difícil, cara. É difícil. Não duvido. Porque como é que você vai tocar? Lá em cima, você não vai fazer um show lá. O custo fica muito alto pro contratante. Então, você tem que ir fazendo os shows. Aí toca no Ceará, enfim. Aí de lá pega o orvião pra lá, mais em conta. Mas aí já tivemos no Ceará também. Tem um festival que chama Ceará Music. A música do Tia Anastácia ficou três meses em primeiro lugar lá. Ótimo. Então, assim, a gente é sempre muito bem recebido nos lugares. Graças a Deus, né? E aí você falou que a base é BH. É Minas. 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 Mas vocês são de BH. De BH. Todo mundo de Belo Horizonte. E o que é a referência das bandas mineiras pra você? E especificamente da banda do Tia Anastácia? O que significa as bandas mineiras pra mim? É. As referências, se a moda de viola ainda interfere em vocês. Cara, eu acho... O que da cultura mineira você acha que você carrega pro Tia Anastácia? Cara, eu vou te falar que eu acho que a música mineira, não só a música, a arte em Minas, ela é muito rica. E uma característica da arte mineira é que é muito peculiar. Cada artista tem a sua identidade muito forte. O Tia Anastácia não tem nada a ver com Skunk, que não tem nada a ver com Jota Quest, que não tem nada a ver com Clube da Esquina, que não tem nada a ver com Sepultura, né? E aí vai, cara, assim, são tantas bandas legais. É muito característico, porque você vê em alguns lugares, né? Em algumas regiões, as bandas têm uma identidade muito parecida. Uma banda parece muito com a outra. Não que seja ruim isso, não. Claro que existe a identidade, mas existe uma semelhança. Em algum momento você vai ver uma semelhança. No Sul, por exemplo, muita banda, tem muita banda que parece, né? Uma banda, como é que chama lá, o Engenheiros do Havaí, um monte de banda parece com aquilo, sabe? Um monte de banda, tem aquela cara, né? E lá em Minas eu acho que tem muito essa característica, é uma coisa muito ímpar. É aqui, né? Aqui em Minas, né? Aqui em Minas, é. Eu já tô achando que eu tô ali. Eu tô no outro lugar. Mas, assim, é muito legal. E eu acho que a gente é privilegiado de ter nascido em Belo Horizonte e de ser artista em Belo Horizonte, porque aí eu tenho contato com o Milton Nascimento, tenho contato com o Skank, eu tenho contato com o Jota Quest, eu tenho contato com todos esses grandes artistas que foram importantes pra mim, sim. E como é que é a relação entre vocês? Porque a gente tem a impressão que vocês são uma família, né? Que um ajuda, uma família, você entende o que eu quero dizer. Entendi, é. Sempre um apoia o outro, um abre o show para o outro. Como que você vê essa relação? Cara, assim, existe isso. Existe essa coisa. A gente já fez alguns shows juntos, assim, com o Jota, com o Skank. Mas, na verdade, cara, eu acho que como todo trabalho, assim, não adianta essa coisa, assim, ninguém carrega ninguém. E principalmente na arte. Acho que na arte tem essa característica, assim, a pessoa, ela, o artista, ele tem que conseguir com as suas próprias forças mesmo. Não adianta o Skank virar e falar assim, eu estou apadrinhando o Tia Anastácio. Não adianta. Se a banda não tiver uma identidade, não tiver uma força de vontade. Porque a arte nada mais é do que um trabalho. Negócio que é artista, que é só festa, é só balada. E de forma alguma, pelo contrário. Você tem que dominar uma técnica, né? Tem que executar ela. Não, cara, é trabalho como qualquer outro trabalho. Você tem que acordar, você tem que ter suas metas. Você tem que ir atrás das coisas mesmo. Então, assim, é trabalho. Só que existe, sim, essa coisa da parceria. É um privilégio, como eu estou te falando, né? Eu poder ser amigo do Samuel, do Rogério, do Lelo, do Aroldo, do Paulinho, do Jota, do Marcinho, do pessoal da Fernanda, do John, do Patufu, enfim, de todo mundo, né? Isso aí, cara, a gente aprende demais. Inclusive, até profissionalmente, que são bandas mais antigas que o Tia Anastácio, eles ensinaram muito a gente. Ensinaram muito, assim, a como trabalhar com arte mesmo, porque não é fácil trabalhar com arte. Se você não tiver uma dedicação e um respeito, acaba que a coisa desanda, sabe? Aí faz um disco, faz um sucesso e acha que aquilo ali, que está tudo resolvido. Não é assim. Não existe banda de um disco só, não é banda, entendeu? Você tem que fazer o seu segundo disco, o seu terceiro disco, tem que estar sempre se superando, né? E tem que trabalhar direito, cara, porque senão é uma empresa. Entendeu? E o que está ruim tem que tirar mesmo. Não tem essa, assim, a laranja podre, ela estraga o resto do saco, né, cara? Claro, claro. Então, é um trabalho que a gente tem o privilégio de estar ao lado dessa turma, que ensinou muito a Tia Anastácio. Ótimo. Agora, o seguinte, década de 70 vem uma geração. Década de 90, que vocês fazem parte, mais bandas... Mais dois mil, né, assim, a nossa... Estourar, mas no fim de 90. É, fim de 90, verdade. Início ali... É porque a gente ficou conhecido nacionalmente em 2001 mesmo, né? Que a gente entrou... 2000. A gente entrou pra IMI. Tá. Mas o cenário mineiro é desde 95. É, na banda começou na garagem... 97, né, na verdade, né? Tá. 96. 96, que vocês gravaram... Acho que 95 foi o... O André foi o primeiro disco. Não, 96 foi esse disco. O festival de 95, né? Final de 95 foi o festival da... Tá. E aí o prêmio pro primeiro lugar, que foi o que o Tia Anastácio ganhou, era a gravação de um disco, pelo selo da Cogumelo. Que lançou Sepultura, lançou Patufu. Sim. E aí o Tia Anastácio gravou O Acebolado, que chamava. E esse com o André. Eu não participo desse disco, né? Aí depois a gente fez um disco de transição. Quando o André saiu, a gente fez um disquinho branco. Não tem nem nome, é só Tia Anastácio. Com sete músicas. E aí já... Eu e o Maurinho cantando. Nós dois cantando. Aí depois... Aí que a gente assinou... A gente gravou o Tá Na Boa. Independente ainda. Por lei de incentivo. Com patrocínio... Na época era Telemig, celular, né? E aí a EMAI comprou esse disco e relançou ele a nível nacional, né? Aí que o Brasil conheceu o Tia Anastácio, que foi em 2001. 2000, 2001. Eu ia te fazer outra pergunta, mas faça ela mais pra frente. Já que você entrou nisso aí, como que é a relação hoje da banda com as gravadoras? Já que vocês estão disponibilizando gratuitamente no site... Sim. Pra fazer download. O Pouca Vogal, que até o Humberto do Engenheiros, que você citou, tá fazendo a mesma coisa. Tá lá pra baixar. Vocês vão viver do quê? A gente... Na verdade o artista ele vive de show e de direto autoral, né? É disso que o artista vive, que o músico vive, né? Essa história de disponibilizar... Na verdade a gente saiu da EMAI. Porque o que aconteceu? Quando o Tia Anastácio entrou, coincidentemente, foi quando começou a pirataria no Brasil. Então, um artista que vendia um milhão de cópias passou a vender 300 mil cópias. Entendeu? Então, assim, 70%. A pirataria tirou 70% da vendagem de um artista, de um Roberto Carlos da vida, que vendia um milhão. Que era normal, assim. Skank vendeu um milhão de discos. Que, curiosamente, o último vinil fabricado foi dele. Na leva. Do Skank. Do Skank. Pode crer. E pouco antes dele foi o Mamonas Assassinos. Foi o outro que vendeu demais. É fenômeno, né? E aí depois disso foi justamente onde acabou a indústria do vinil, entrou o CD, a facilidade de pirataria. Aí pirou o pirataria. A gente entrou exatamente nesse momento. A gente fez o Tá Na Boa, depois fizemos o Criança Louca. Aí o negócio desandou, a gravadora, não sei se você conhece o Rio de Janeiro, era na Mena Barreto, uma rua que tem lá no Rio de Janeiro. Era um prédio de três andares, ainda tinha outro prédio atrás. Então, eram tipo seis andares de prédio. Aí a MAI era isso. Depois dessa história toda da pirataria e não sei o quê, tudo se resume a um andar de um prédio com 25 funcionários. Uma empresa que tinha 300 pessoas trabalhando. uma multinacional, né, que é a MAI, passou a ter 25, 30 pessoas trabalhando num andar só. Então, pra você ver como que essa crise fonográfica, o negócio foi seríssimo mesmo. Seríssimo. O disco de ouro era, se não me engano, inicialmente era 150 mil cópias. Passou pra 100. Com a pirataria foi pra 50 mil. Se não ninguém ganhou. Se não ganhou o disco. O nego vendia um milhão de cópias, passou a vender 200 mil. Os padrões são outros, né? É, ué. Agora, o que é importante na vida de uma banda, de um cantor, numa gravadora? Porque pra quem tá assistindo a gente, que é consumidor, não consegue entender essas relações. Então, só explicar assim, o que uma gravadora seria importante pra... Cara, o interessante de uma multinacional, de uma gravadora no caso, é que ela tem acesso à mídia, né? Seja ela escrita, televisiva, ou no rádio, enfim. Ela tem as portas abertas, porque ela não tem um artista só. Aí o que acontece? Ela tem um Roberto Carlos, que é artista da IMAI. O Roberto Carlos leva outros artistas, entendeu? Sim. Porque é feita uma negociação. Então, tudo bem. Eu te passo a música do Roberto Carlos, mas você tem que levar o Tia Anastácia também. Então, é assim que funciona. Entendeu? Não tô falando da rádio, não, porque rádio é jabá mesmo. Paga pra tocar rádio de rede, né? Ou você paga ou você não toca. E mesmo pagando é o seguinte, você põe a sua música. Se ela virar sozinha, bem. Se não, eles cortam, tiram do ar. É um mês e meio no ar e não deu, não deu. Então, o importante da gravadora é o acesso que ela te dá à televisão, à rádio, à revista, ao jornal, enfim, a tudo, né? E a internet vem quebrando isso tudo. Exatamente. Então, hoje em dia, foi por isso que a gente fez a opção de ficar independente. A gente vendeu quase 40 mil cópias desse último disco, cara. Isso é um fenômeno. Certeza. Sem ter esse apoio da gravadora, negociando com TV. Exato, negociando. E assim, a gente não tá pagando, a gente não paga o jabá pra tocar numa Transamérica em rede, então não toca. Mas existe tanta rádio no Brasil, a gente vai fazer um show agora pro pessoal da... São 1.500 rádios em Minas Gerais e 1.500 rádios locais em Minas, tocando o Tia Anastasia. Você imagina o que é isso? Nem a Transamérica consegue essa audiência que 1.500 rádios tocando vai conseguir, né? Então, a gente anda por esse caminho, acho que a gente tem muito isso. Tem que parar de reclamar. Porque é o seguinte, você vai pagar? Não, não vou pagar. 70 mil reais em uma rádio pra você tocar, pra botar a sua música um mês, se ela virar bem, se ela não virar, tira do ar. Não, não tô aqui pra isso. Ficar dando dinheiro pros outros, assim, não. Prefiro fazer o meu trabalho da maneira... É mais árduo? É um trabalho mais árduo? É sim, mas é muito mais gratificante também. Não que eu não queira tocar na Transamérica, mas tem que pagar, né? Então, aí paga 70 numa, 50 na outra, você vai ver 500 mil de investimento pra uma música tocar na rádio. Complicado, né? Fala sério. Complicado. Agora, recuperando a outra pergunta que eu ia fazer. Década de 70 veio a leva de bandas, aí eu incluiria vocês em 90. E 2000 não teve, nenhuma que despontou, assim, e agora estamos entrando nos anos 10. Como é que você tá vendo o cenário musical em BH e Minas? Você acha que vai respeitar esse ciclo? É, na verdade, eu acho que uma hora tem que aparecer, né, cara? Alguma coisa bacana, assim. Eu acho até que as coisas tão vindo, assim. A gente tava na outra entrevista falando, ah, que aparecem essas bandas coloridas fazendo isso, falando que é rock. Deixa eu falar, cara. A gente sabe, é rock, é rock. Não tem essa história. Não existe essa, determinar esse carimbo. Isso aqui, falar com o Tia Nastrasse é rock, pode falar o que você quiser. Mas a banda, quando é rock, é rock. Não tem essa. Então, assim, tem muita coisa que eu acho pobre. Muita coisa que não tem, sabe? Não existe um cuidado, não existe um carinho. Se você for pegar a história da música mesmo, você vê o carinho que, em 1970, o artista tinha com a arte dele. Hoje em dia, a coisa é completamente descartável. A gente tá tudo muito rápido, né? O tsunami aconteceu hoje de manhã. De manhã mesmo. Você já sabe o que tá rolando. Isso lá do outro lado do mundo, né? Então, assim, as coisas estão andando muito rápido. Mas nem por isso tem que ser de baixa qualidade. Eu acho que o ser humano é tão essencial, ele é tão rico que tem que usar isso, cara. A pessoa, sabe, principalmente o artista, ele lida com o sentimento, né? Então, que sentimento é esse? Essa coisa descartável. Que história é essa? Sim, sim. A gente não é descartável, não, cara. Sabe? A gente é coração. A gente é respiração. A gente é muito mais do que uma modinha. Sabe? A gente nunca quis estar na moda. Não, não é isso. O meu negócio é arte mesmo. Então, eu acho que as coisas estão mudando. Tem a Maria Gadu que apareceu aí. Eu acho ela uma grande artista, sim. Se ela fosse ruim, Caetano Veloso não ia ficar elogiando ela. Entendeu? Fez uma turnê com ela aí. Maria Gadu e Caetano Veloso. Acho que é uma grande artista. Tem uma menina em Belo Horizonte que eu acho ela um fenômeno. Ela se chama Érica Machado. É uma menina, cara, assim... Primeiro que é difícil você achar uma compositora, né? Não é uma compositora mulher? Compositora mulher é difícil. Existe, né? Uma Marisa Monte da vida. Sim. Começou ou não era a música dela, não? O primeiro disco dela, acho que não tem nenhuma dela. Mas depois você vai... Claro. Aí depois tem o Tribalistas, que ela já é compositora ali com Carlinhos Bra, Arnaldo Antunes. Tem algumas compositoras, sim, né? Não que a mulher que não é compositora não é uma grande artista. Pelo contrário. Elisa Regina era intérprete, não era compositora. Caça Eller era intérprete também. Não é isso que eu estou falando. Mas essa menina, cara, vocês têm que... Se tiver a oportunidade de conhecer, entra no site dela. Érica Machado, né? Érica Machado. Então aproveita já que você citou ela. Exatamente. Érica Machado, entra no site dela aí. Tem a Marina Machado, que é essa menina que eu te falei, que foi minha namorada, que é uma grande cantora. Ela foi back em Volca do Milton há uns quatro anos, viajou o mundo inteiro com ela, com ele. É uma grande cantora. E o André, que era o primeiro vocalista, montou uma banda. Olha pra você ver. Você já me respondeu que eu fiquei curioso em qual foi o paradê dele. Pois é, montou uma banda. Ficou um tempo fazendo teatro e circo. Falei, não, minha onda não é essa, não. Minha onda é música. Montou uma banda que chama Falcatrua. Falcatrua, tá no terceiro disco já. Uma banda bem legal. O Leozinho, que era guitarrista do Tia Anastácia, entrou pro Falcatrua. Saiu do Tia Anastácia e entrou pro Falcatrua. Então, assim, tive a oportunidade também de pesquisar o Falcatrua. É uma banda bem legal. E tem alguns artistas, assim, mas eu citaria esses três aí que veio na minha cabeça, mas com certeza tem muita gente legal lá. Tá certo. Pô, Dé, agradeço a entrevista. Obrigado. Obrigado você. Eu que agradeço. Boa sorte nos trabalhos, nos shows, que tudo dê certo. Muito obrigado, hein? Eu, particularmente, também apoio esse caminho de quem tá apostando na internet, na independência. Sim. E o futuro tá ali. Isso aí. Muito obrigado, viu, pelo convite. Agradeço você também de casa, mas continua com a gente que nos próximos blocos nós vamos ter os outros integrantes da banda Tia Anastácia. Até mais. Valeu. E aí E aí E aí E aí